Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Sou a Jusineide aqui do canal Atelier da Jubeibe e eu estou fazendo esse vídeo hoje para mostrar para vocês como eu organizo as minhas tintas, tá? Essa dica é válida para todas as minhas amigas artesãs da pintura em tecido, ou que utiliza também tintas para outro tipo de trabalho, né? A gente sabe que a tinta é utilizada para vários tipos de trabalho, não só a pintura em tecido, ok? Então, eu vou mostrar para vocês hoje, semana passada eu mostrei como eu faço para expor os meus trabalhos, né? Tá o vídeo aí para vocês, a dica, né? Do estrado de cama e agora eu vou mostrar para vocês como que eu organizo minhas tintas, o expositor de tintas que eu tenho, tá? Vou mostrar para vocês. Olha aí, meninas e meninos, eu comprei essa peça de MDF, ó, ela cabe 105 tintas, ela é, na realidade, isso aqui é um expositor de esmaltes, né? É vendido para manicure, só que eu vi e achei interessante, então ela cabe 105 tintas assim, como tá essas aqui, entendeu? Essas aqui são as que não couberam e eu coloquei por cima, eu vou comprar outro desse para mim colocar o restante das minhas tintas. Antes de comprar isso aqui, eu pesquisei, tá, gente? Varia muito de loja para loja, esse aqui foi 40 reais, eu vi até de 90, tá? Um mês, a mesma peça, eu vi até de 90 reais, aí aqui embaixo eu coloco as que não couberam, principalmente essas aqui, né? De 120 ml, então eu vou comprar outro desse e vou colocar aqui do lado para mim organizar melhor minhas tintas, né? Ficar mais espaço. Aí aqui em cima, ó, eu coloco algumas coisinhas, tá vendo? Cola, meu glitter, minha goma laca, minha termolina, coloco também outras tintas aqui, né? Então, gente, eu gostei porque fica à mão, né? Eu pinto aqui nessa mesinha, como eu já mostrei para vocês outro dia, então fica muito mais fácil da gente pegar. Existem vários organizadores de tinta no mercado, principalmente no mercado livre, né? Tem aqueles que rodam, tem aquele que é fixo também, mas esse aqui eu gostei muito dele. Então, fica a dica para vocês, quem puder comprar, compra em casa de MDF, só que você não chega lá pedindo organizador para tinta, isso aqui é para esmalte, tá bom? Então, é organizador para esmalte, expositor de esmalte, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, quem gostou deixa o seu joinha, tá bom? Um beijo para vocês, olha aqui, ó, 105 tintas, tá gente? Ele cabe. Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe. Beijinhos, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!